Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como entrar e sair da tela Fast Boot aqui no seu Motorola Razer 50 Deixando bem claro que o processo que eu vou fazer aqui no Motorola Razer 50, desculpa, o processo que eu vou fazer nesse celular, esse aqui não é o Motorola Razer 50 É o mesmo processo que você vai fazer no seu Motorola Razer 50 Então o primeiro passo, você vai apertar o botão de desligar junto com o botão de volume pra baixo, vai clicar nos dois e segurar e não solte até o celular entrar na tela Fast Boot Quando entrar na tela Fast Boot eu vou mostrar pra vocês como sair dela, beleza? Não solte Quando entrar na tela você solta os dois botões, quer ver só? Entrou na tela, solta os dois botões Aqui agora pra sair, você vai clicar no botão de desligar junto com o botão de volume pra cima, vai dar um clique nos dois juntos, quer ver só? Clicando os dois juntos e agora vai sair aí da tela Fast Boot Se não sair, você aperta o botão de desligar junto com o botão de volume pra cima, segura sem soltar E vai sair aí até desligar a tela e sair do modo Fast Boot Desligando a tela você já pode soltar que vai sair do modo Fast Boot, beleza? Então rapaziada, se eu te ajudei, por favor não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo